Então, através da arte, se fazia este trabalho de expressar o divino na matéria, na matéria musical, na matéria pintura e assim por diante. Na matéria se procurava expressar o divino. Hoje, este trabalho é feito com a vida, não é feito com a escultura, com a pintura, com a música, é feito com a vida isto. Então, aquilo que os artistas faziam com os materiais que eles trabalhavam, nós teremos que fazer com a nossa vida. Existe uma necessidade da matéria, da vida, expressar este divino, expressar estas qualidades superiores. E cada um de nós, que tem consciência disso, da própria função e da própria tarefa, vai, então, lidando com a vida e vivendo em função disto. E o que for preciso ali na vida, para que aquilo expresse uma coisa superior, uma coisa maior, a gente vai ajudar que aquilo aconteça. A gente vai contribuir para que aquilo aconteça. Então, quando nós procuramos viver harmoniosamente, quando procuramos viver ordenadamente, quando procuramos viver de uma forma correta, correta, isto é em função do divino se expressar naquilo que nós fazemos, naquilo que nós vivemos, naquilo que está sendo criado. A gente não procura uma vida perfeita para si e nem para os outros. Não se procura vida perfeita para nada deste mundo. Você procura ter uma vida perfeita para que o Espírito, para que o divino possa se expressar através da vida, para que ele possa se manifestar, porque é o divino que cria, não somos nós e nem a nossa vida. É o divino que cria, é o divino que deve penetrar ali e criar. Então, por isto que a gente cuida de aperfeiçoar a vida, para que o divino possa ir se expressando ali. Isto é um trabalho árduo, é um trabalho duro, é um trabalho muito diversificado, isto não é igual para todos, não. Mas cada um, em cada ato, em cada pensamento, em cada sentimento, enfim, em cada ação, deve estar fazendo aquilo sempre em função de algo melhorar, de algo se libertar, de algo se mover do ponto em que está e entrar em outro ponto. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.